Doutora Madonna se prepara para uma maratona sem precedentes. O lançamento do livro Sexo, do disco Erótica e do filme A Prova do Corpo. Tudo no mês que vem. Um lançamento que já está mexendo com a imaginação de muita gente. Faz muito tempo que Madonna tira a roupa para ganhar a vida. Passei mais exato em 1978, aos 20 anos. Ela chegou a Nova York com a mão na frente, outra atrás e 30 dólares no bolso. Ninguém sabia quem era Madonna. Ela descobriu que posando nua ganhava o dobro do que ganhava como garçonete. Anos mais tarde, a revista Penthouse publicou as fotos. Madonna processou a revista, mas não ganhou nada. Só ganhou experiência de Nova York. 14 anos depois, ela pousou para a revista Vanity Fair, que foi para as bancas de Nova York esta semana. A Vanity Fair entra em lares muito mais respeitáveis do que Penthouse. Mesmo assim, para uma jovem senhora de 34 anos, Madonna ousou mostrar, assim, verso e reverso, quatro cores, o que nunca tinha antes revelado, depois que se tornou uma estrela. É a fórmula imbatível desde Marilyn Monroe. A santa e a pecadora. A reportagem da Vanity Fair faz parte do mega lançamento de um disco, um livro e um filme, marcados para o mês que vem. É o melhor ângulo de Madonna. O marketing, fazer dinheiro, ser famosa, todo mundo falar dela. Hoje, na América, ninguém é melhor do que Madonna na arte de ser e ficar famoso. As pessoas até esquecem e ela canta. Madonna entrou para o time de Marilyn, Elvis Presley e James Dean. Mês que vem, ela vai lançar um livro que se chama Sexo. Um disco que se chama Erótica. E um filme que se chama A Prova do Corpo. Madonna mistura os conceitos de arte e iconografia com o objetivo de sempre. Chocar, ganhar dinheiro e ser famosa mais ainda. A cantora Cher também é impressionante. Aos 50 anos, ela ainda exibe o que muita jovem nem ousa mostrar. Um dia, um repórter chegou para Madonna e disse assim, nem todo mundo é como a Cher. E no dia em que você não puder mais usar o corpo, o que você vai fazer? A Madonna respondeu assim, bom, aí eu vou usar a cabeça. Na cama com Madonna, parecia impossível conseguir fazer mais escândalos. A Broadway no Times Square. Quando Madonna chegou a Nova York, ela disse para o motorista de táxi, me leva para o centro de tudo. Ele trouxe ela para cá. O primeiro emprego da Madonna em Nova York foi no coração do Times Square, exatamente aqui onde funcionava uma espécie de pastelaria e ela era a garçonete do turno da noite. Agora, seis meses atrás, por coincidência, ela voltou para cá, para o teatro gay. Assistiu aos espetáculos de striptease masculino, gostou e fechou o teatro com todos os bailarinos lá dentro. Tell me about Madonna. Raymond Burnside é o gerente do teatro. Raymond contou que Madonna chegou com dois rapazes. Ela estava vestida de camisola e um casaco de peles por cima, cheia de diamantes. Ela viu o show um monte de vezes. E depois foi para o palco. Começou a dançar com os onze rapazes do show e mais os dois dela. E ficou assim, filmando, sem parar, oito horas seguidas. Ela tinha um chicote. De vez em quando, conta Raymond, ela chicoteava os meninos. Era tudo muito erótico. Ela insistiu com Raymond para tocar a música finalmente de C.C. Penniston e diz assim. Finalmente, aconteceu comigo. Raymond tocou essa música umas vinte vezes. O livro Sexo vai ser a consumação de todas as fantasias sexuais de Madonna. É a exaltação do pansexualismo. Segundo o Instituto Kinsey, 18% das fantasias sexuais das mulheres americanas envolvem múltiplos participantes. Tem dois, três, quatro, homem, mulher, máscara, faca, chicote, sadomasoquismo, bravo. É tudo muito engraçado de Madonna. O disco Erótica tem letras que só tratam de... adivinha. Os últimos sucessos de Madonna no cinema tinham sido A Malvada Marrone de Dick Tracy e uma inofensiva jogadora de beisebol de uma liga só de mulheres criada durante a Segunda Guerra Mundial. Nem parece a Madonna do filme que ela vai lançar mês que vem. A Prova do Corpo. É a história de uma maníaca sexual acusada de matar um velho rico de tanto fazer sexo. Aí, diz um produtor do filme, não tem amor. É só sexo. Você vai ver coisas que não imagina numa estrela do cinema. Nem em Madonna. Esquina com Rua 64. Central Parque Oeste, esquina com Rua 64. Não é qualquer visita que pode entrar aqui um dos prédios mais exclusivos da cidade. Imponente, construído antes da guerra, é onde mora, discretamente, a cantora que mais fatura no mundo. Não parece, mas Madonna tem uma vida muito reservada. O pouco que se sabe dela é que ela é vegetariana, tem muita insônia e faz análise. E gosta mesmo é de homens. No momento, ela tem dois namorados. Um é o ex-segurança dela. O outro é um ex-manequim e, atualmente, diz que joguem. Os dois têm vinte e poucos anos. Madonna segura a quem consumir o livro, o disco e o filme, o mesmo que ela conseguiu ao trabalhar neles. Atingir o máximo. O máximo de prazer. Boa noite.